O audiolivro que você vai ouvir, pode ajudar muitas pessoas, mas, isso depende de você. Compartilhe, e, nos ajude a evangelizar. O homem e a eternidade, de Garrigou Lagrange. A VIDA ETERNA E A PROFUNDIDADE DA ALMA SEGUNDA PARTE – A MORTE E O JULGAMENTO Nesta segunda parte consideraremos 1º A IMPENITÊNCIA FINAL 2º A BOA MORTE 3º A IMUTABILIDADE DA ALMA, SEJA NO BEM, SEJA NO APÓS A MORTE 4º O CONHECIMENTO DA ALMA SEPARADA 5º O JUÍZO PARTICULAR CAPÍTULO 1º A IMPENITÊNCIA FINAL E AS CONVERSÕES EM EXTREMIS 4º A IMPENITÊNCIA É, NO PECADOR, A AUSÊNCIA OU A PRIVAÇÃO DA PENITÊNCIA QUE DEVERIA DESTRUIR NELE AS CONSEQUÊNCIAS MORAIS DO PENITÊNCIA PECADO OU DA REVOLTA E CONTRA DEUS. ESTAS CONSEQUÊNCIAS DO PECADO SÃO A OFENSA FEITA A DEUS, A CORRUPÇÃO DA ALMA REVOLTADA E DESEQUILIBRADA, OS JUSTOS CASTIGOS QUE ELA MERECEU. A DESTRUIÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO PECADO SE FAZ PELA REPARAÇÃO SATISFATÓRIA, ISTO É, PELA DOR DE TER OFENDIDO A DEUS, E POR UMA COMPENSAÇÃO EXPIATÓRIA. COMO EXPLICA A SANTO TOMÁS, ESSES ATOS DA VIRTUDE DA PENITÊNCIA SÃO NECESSÁRIOS PARA A SALVAÇÃO DO PECADOR, SÃO EXIGIDOS PELA JUSTIÇA E A CARIDADE PARA COM DEUS, E TAMBÉM PELA CARIDADE A NÓS MESMOS. A impenitência e a ausência da contrição e da satisfação, PODE SER TEMPORÁRIA, NO CURSO DA VIDA PRESENTE, OU FINAL, NO MOMENTO DA MORTE. DEVE-SE LER O SERMÃO DE BOSSUETTE, SÔBRE O ENDURECIMENTO QUE É A PENA DOS PECADOS PRECEDENTES. O QUE PREDISPOM E HÁ A IMPENITÊNCIA FINAL? E A IMPENITÊNCIA TEMPORAL. ESA SE APRESENTA SOB DUAS FORMAS MUITO DIFERENTES, A IMPENITÊNCIA DE FATO É SIMPLESMENTE A AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO, A IMPENITÊNCIA DA VONTADE E A RESOLUÇÃO POSITIVA DE NÃO SE ARREPENDER DOS PECADOS COMETIDOS. Neste último caso, há o pecado especial de impenitência que, no seu grau mais grave, é um pecado de malícia, aquele que se comete, por exemplo, ao assinar um compromisso de enterro civil. A diferença certamente é grande nestas duas formas, no entanto se a alma é surpreendida pela morte num simples estado de impenitência de fato, existe a impenitência final, sem que ela tenha se preparado diretamente por um pecado especial de endurecimento. A impenitência temporal da vontade conduz diretamente à impenitência final, se bem que o Senhor, às vezes, por uma especial misericórdia, preserve dela. Neste caminho de perdição pode chegar-se a querer, deliberado e friamente, perseverar no pecado e repelir a penitência que dele nos libertaria. Há então, como diz Santo Agostinho e Santo Tomás, não somente um pecado de malícia, mas um pecado contra o Espírito Santo, isto é, um pecado que vai diretamente contra o que poderia levar o pecador. Este deve, portanto, fazer penitência no tempo oportuno — por exemplo, no tempo da comunhão pascal. — Pois, de outro modo, cai da impenitência de fato aquela da vontade, ao menos por omissão deliberada. E ainda mais necessário retornar a Deus, pois não podemos, como diz Santo Tomás, permanecer muito tempo no pecado mortal sem cometer novos, que aceleram a queda. Também não se deve esperar para se arrepender. A Escritura nos impelha a fazê-lo sem demora, não esperes até a morte, para te justificar. São João Batista não cessava de falar da necessidade urgente de se arrepender. Do mesmo modo, Jesus, desde o início de seu ministério, fazia penitência e crede no Evangelho. Mais tarde, diz ainda, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. São Paulo escreve aos Romanos, Pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. No Apocalipse, disse ao anjo da igreja de Pérgamo, arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti. E a visita da justiça divina que é assim anunciada, se não tivermos em conta a visita da misericórdia. Os graus da impenitência temporal voluntária são numerosos, como muitas vezes se tem notado. Partindo dos menos graves, que são, no entanto, já muito perigosos, à aquêle dos endurecidos por ignorância culpável, que estão fixados no pecado mortal e na cegueira que lhes faz constantemente preferir os bens de um dia àqueles da eternidade, eles bebem a iniquidade como água, cor a uma consciência adormecida ou sonolenta, porque sempre negligenciaram gravemente a se instruírem nos deveres indispensáveis para a salvação, eles são muito numerosos. Há em seguida os endurecidos por covardia, que mais esclarecidos que os precedentes e mais culpáveis, não têm a energia de quebrar os vínculos que eles mesmos formaram, vínculos de luxúria, de avareza, de orgulho, de ambição, e que não rezam para obter essa energia que lhes falta. Enfim, há os endurecidos por malícia, aqueles, por exemplo, que não rezando nunca, se revoltam contra a providência após alguma infelicidade, ou ainda os libertinos enterrados nas suas desordens, que blasfemam descontentes de tudo, e que tendo se tornado materialistas, falam ainda de Deus só para ofendê-lo, finalmente os sectários que têm ódio satânico da religião cristã e não cessam de escrever contra ela. Há muita diferença entre uns e outros, mas não podemos afirmar que para chegar à impenitência final é preciso ter sido um endurecido por malícia, ou ao menos um endurecido por covardia ou por ignorância voluntária. Não podemos afirmar que Deus use de misericórdia para com todos os outros pecadores menos culpáveis. Não devemos também dizer que todos os endurecidos por malícia serão condenados, porque a misericórdia divina converteu, às vezes, grandes sectários que pareciam obstinados no caminho da perdição . Este lhe diz, especialmente não me faleis de religião, ou senão tenho aqui um revólver com uma bala para vós, e uma outra bala para mim. Mas então, disse Dom Bosco, falemos de outra coisa, e lhe falou de Voltaire, contando-lhe sua vida. Já perco do fim, ele disse, alguns dizem que Voltaire não se arrependeu e que teve uma morte. Eu não direi isso, porque isso eu não sei. Então, disse o maçom, mesmo Voltaire poderia se arrepender? Ah, sim! E então eu também poderia ainda me arrepender? E esse homem que estava desesperado parece ter tido uma boa morte. Citamos o caso de um capelão de prisão, que era um santo sacerdote, mas que assistindo um criminoso que não queria se confessar antes de morrer, acabou por lhe dizer, Bem, já que queres perder-te, perde-te. Falou-se da causa de beatificação deste capelão, mas nunca foi possível introduzi-la por causa destas palavras, porque ele deveria até o último momento ter falado da misericórdia e da possibilidade do retomo para Deus. Mas os padres da Igreja, e depois deles os melhores pregadores, frequentemente ameaçaram com a impenitência final àqueles que se recusam a converter-se ou que sempre adiam sua conversão para mais tarde. Após terem abusado tanto das graças de Deus, terão mais tarde o auxílio eficaz necessário para a conversão? É muito duvidoso. O retorno é difícil, mas realmente possível. É difícil, por causa do endurecimento que supõe a cegueira, um juízo pervertido e a vontade de estar a um modo levado ao mal que não tem mais senão fracos movimentos para o bem. Não se tira mais nenhum proveito dos bons conselhos, dos sermões, não se lê mais o próprio, não se frequenta mais a Igreja, resiste si mesmo aos avisos salutares mais benevolentes, o coração se torna duro como pedra. É o estado de que fala Isaías, aí daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo, e amargo o que é doce. Aí daqueles que são sábios aos próprios olhos, e prudentes em seu próprio juízo. É o resultado dos pecados frequentemente reiterados, dos hábitos viciosos, dos vínculos criminosos, das leituras nas quais se bebe avidamente o erro, fechando os olhos para a verdade. Após tantos abusos de graças, acontece que o Senhor recusa ao pecador, não somente o auxílio eficaz, de que é privado todo pecador ordinário num momento em que cai, mas a graça proximamente suficiente, que tornaria possível a realização dos mandamentos. No entanto, o retorno a Deus ainda é possível. O pecador endurecido recebe ainda graças suficientes remotas, por exemplo, durante uma missão, ou em ocasião de uma provação, por esta graça suficiente e remota não pode ainda realizar os mandamentos, mas pode começar a rezar, e se não resiste a ela, recebe a graça eficaz para começar efetivamente a rezar. Isso é certo, porque a salvação ainda lhe é possível, e diferente da heresia pela Jana, somente é possível pela graça, se o pecador não resiste a este apelo, será conduzido de graça em graça até a conversão. O Senhor lhe diz, com efeito, não me compraso com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão. Como diz São Paulo, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É uma outra heresia, contrária à precedente, dizer com Calvino que Deus por um decreto positivo do pecado. Ele diz que como pede a graça e que se surmise a um homem, que se alcança a uma ação com sampaio da obra. Quer dizer, não pode, mas, não pode, nem o que deseja de exercitar a irmã, mas, exibido, de ser um pouco importante, pois não note com a cruzúria da terra do que dizia de Deus, 患. Deve-se dizer, ao contrário, com Santo Agostinho, como nos recorda o concílio de Trento, Deus não ordena nunca o impossível, mas, dando-nos seus mandamentos, nos adverte a fazer o que nós podemos, e lhe pedir a graça para realizar aquilo que não podemos orar, para o pecador endurecido ainda há sobre a terra uma obrigação de fazer penitência, o que é impossível sem a graça. É preciso, portanto, concluir que ele recebe de tempos em tempos graças suficientes para começar a rezar, a salvação ainda é possível para ele. Mas se o pecador resiste a estas graças, fica atolado, como aquele que se aventura sobre as areias movediças, e os seus pés se afundam quando busca se libertar, a graça suficiente passa ainda, de vez em quando, como uma brisa para renovar suas forças, mas ele continua a resistir, e se priva da graça eficaz que é seguida da suficiente, como o fruto cego da flor. E então, terá ele mais tarde esse auxílio eficaz que toca o coração e o converte verdadeiramente. As dificuldades aumentam, as forças da vontade declinam e as graças diminuem. A impenitência temporal voluntária predispõe manifestamente à impenitência final, embora a misericórdia divina preserve dela, às vezes, in extremis, muitos pecadores endurecidos Não esqueçamos que a atrição, que dispõe a bem receber o sacramento da penitência e que com ele leva à justificação, deve ser sobrenatural. Segundo o Concílio de Trento, ela supõe a graça da fé e da esperança, e deve detestar o pecado como ofensa a Deus. Ora, esta supõe provavelmente, como o batismo dos adultos, um amor inicial a Deus, como fonte de toda justiça. Não se pode, com efeito, detestar a mentira sem amar a verdade, nem detestar a injustiça, sem começar a amar a justiça e aquele que é a fonte de toda justiça. A morte na impenitência Pode-se morrer em estado de pecado mortal, sem que o pensamento de tal morte tenha se apresentado ao espírito. Assim, morrem subitamente muitos homens, que nunca se arrependeram dos pecados graves que cometeram, disse que após terem abusado de muitas graças foram surpreendidos pela morte. Não tiveram em conta os avisos recebidos. Nunca tiveram a contrição nem mesmo a atrição, que com o sacramento da penitência os teria justificado. Essas almas se perderam eternamente. Houve a impenitência final, sem a recusa especial e prévia à conversão no último momento. Se, ao contrário, houve uma recusa especial em a impenitência final, aceita e querida pela recusa última da graça oferecida antes da morte, pela infinita misericórdia. É um pecado contra o Espírito Santo que toma diferentes formas. O pecador recula diante da humilhação de suas faltas e prefere, portanto, sua infelicidade pessoal, ou às vezes chega a te a desprezar explicitamente seu dever de justiça ou de reparação para com Deus, recusando-lhe o amor que lhe é devido pelo Mandamento Supremo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Essas terríveis lições nos mostram a necessidade do arrependimento, tão diferente do remorso que subsiste no inferno sem a menor atrição. Os condenados não se arrependem de seus pecados como falta ou ofensa a Deus, mas vêem que é por causa deles que são punidos, gostariam de não sofrer a pena que lhes foi justamente infligida, e são roídos por um verme, o remorso que nasce da podridão do pecado que não podem deixar de ver e que os toma descontentes com tudo e consigo mesmos. Judas teve remorso, que leva à angústia, mas não teve arrependimento, que dá a paz, ele caiu no desespero no lugar de se confiar à infinita misericórdia pedindo perdão. É, portanto, terrivelmente perigoso adiar sua conversão sempre para mais tarde. O Padre Monsabré diz sobre isso, Suprema Lição de Previdência, primeiro. Para aproveitar da última hora, é preciso saber reconhecê-la, ora, tudo conspira frequentemente para dissimular ao pecador sua chegada, suas próprias ilusões, sua covardia, a negligência, a falta de sinceridade daqueles que o cercam. Segundo. Para aproveitar da última hora, se a sentimos chegar, seria preciso querer se converter, ora, é de temer-se muito que o pecador não o queira. A tirania do hábito das últimas vontades o celo da irresolução. Os atrasos calculados do pecador alteraram sua fé e o cegaram sobre seu estado. De onde segue-se que sua última hora se aproxima sem que ele se comova, e, de fato, morra impenetente? Terceiro. Para aproveitar da última hora, se quiser converter-se, é preciso que a conversão seja verdadeira, e para isso é necessário a graça eficaz. Ora, o pecador retardatário não leva em conta a graça nos seus cálculos, mas somente a sua vontade. Se leva em conta a graça, faz tudo o que pode para afastá-la no seu último momento, especulando vilmente sobre a misericórdia de Deus. Chegará, então, ao verdadeiro arrependimento da ofensa feita a Deus, a um verdadeiro e generoso arrependimento. O pecador retardatário não sabe mais o que é a penitência e corre grande o risco de morrer no seu pecado. Daí se conclui, assegure-se deste agora do benefício de uma verdadeira penitência, para não ter medo dela lhe faltar quando deverá decidir nossa eternidade. As conversões em extremis Recordemos, no entanto, para terminar, que mesmo para os endurecidos que não dão nenhum sinal de contrição antes de morrer, não podemos afirmar que no último momento, pouco antes da separação da alma e do corpo, foram definitivamente obstinados, pode ser que tenham se convertido no último minuto, de tal modo, que só Deus tenha podido saber. O santo cura d'Ars, divinamente iluminado, disse a uma viúva vinda pela primeira vez à sua igreja e que rezava chorando, Senhora, vossa oração foi ouvida, vosso marido está salvo. Então, quando acabara de se jogar no rio Ródano, a Santíssima Virgem lhe obteve a graça da conversão pouco antes de morrer. Lembrai-vos que um mês antes, no vosso jardim, ele colheu a mais bela rosa e vos disse, leva ao altar da Santíssima Virgem. Ela não o esqueceu. O que foi o que foi o marido? Outros que se converteram em extremis não se recordavam de ter feito senão alguns atos religiosos no curso de sua vida, como, por exemplo, um marinheiro que tinha conservado o costume de tirar o chapéu passando diante de uma igreja, não sabia mais nem o Pai Nosso nem a Ave Maria, mas conservava ainda este vínculo que o impedia de se afastar definitivamente de Deus. Lemos na vida do Santo Bispo de Thule, Monsenhor Bertal, amigo de Louisville e Lot, que uma pobre moça desta vida, que tinha sido do coro da catedral, caiu na miséria, depois na má vida, como pecadora pública, foi assassinada uma noite numa rua de Thule, a polícia a encontrou morrendo e a levou ao hospital, e ao chegar, morreu dizendo, Jesus, Jesus. Perguntou-se ao Bispo, deve-se dar a ela a sepultura eclesiástica? Ele respondeu, sim, porque morreu pronunciando o nome de Jesus, mas enterraia de manhã bem cedo e sem senso. Encontrou-se no pobre quarto desta infeliz o retrato do Santo Bispo de Thule, no verso do qual ela tinha escrito, o melhor dos pais. Embora tenha caído muito, tinha reconhecido a santidade de seu Bispo, e tinha conservado no seu coração a recordação das bondades de Nosso Senhor. Do mesmo modo, um escritor licencioso, Armand Silvestre, prometeu à sua mãe, quando ela morreu, dizer todos os dias uma Ave Maria, e a cada dia do atoleiro que era a vida deste infeliz escritor se elevava esta flor da Ave Maria. Ele caiu gravemente enfermo, com uma pneumonia, e foi levada a um hospital de Paris atendido por religiosas, que lhe disseram, Quereis um sacerdote? Certamente. Respondeu, e recebeu a absolvição, provavelmente com uma atrição suficiente, por uma graça especial que deve ter obtido da Santíssima Virgem. Mas teve que, em seguida, suportar um longo e duríssimo purgatório. Um outro escritor francês, Adolpé Reté, pouco após sua conversão, sincera e profunda, ficou impressionado ao ver num Carmelo este letreiro, Rezai por aqueles que vão morrer durante a missa e que vais assistir. Ele o fez. Alguns dias depois, caiu gravemente enfermo e ficou preso a um leito de hospital em Bialni por muitos anos até sua morte. Todos os dias, de manhã, oferecia todos seus sofrimentos por aqueles que iria morrer naquele dia, e obteve muitas conversões em extremis. Veremos no céu quão numerosas foram as conversões no mundo e cantaremos eternamente as misericórdias do Senhor. Cita-se também na vida de Santa Catarina de Sena, a conversão em extremis de dois grandes criminosos. A santa tinha ido ver uma de suas amigas, quando se ouviu na rua onde esta habitava um grande barulho, a amiga de Santa Catarina olhou pela janela e viu que eram dois condenados à morte, conduzidos por uma charrete a último suplício. Enquanto eram atormentados com tenazes em brasa, eles blasfemavam e gritavam. Imediatamente, Santa Catarina, no interior da casa onde estava, se pôs em oração de joelhos com os braços em cruz e pediu a conversão destes dois criminosos. Então, na rua, imediatamente pararam de blasfemar, e pediram para se confessar. As pessoas que estavam na rua não podiam compreender essa mudança súbita, não sabiam que uma santa tinha rezado para obter esta dupla conversão. Aos 60 anos, o capelão da prisão de Nancy que tinha conseguido, até então, converter todos os criminosos que conduziram a guilhotina, se encontrou num veículo com um assassino que recusava a confessar-se antes da morte. O veículo passou diante do santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro. Então o velho capelão disse, Lembrai-vos, ó piíssima e dulcíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa intercessão foram por vós desamparados. Convertei meu criminoso, de outro modo direi que ouvi dizer que vós não me atendestes. Imediatamente o criminoso se converteu. O retorno a Deus é sempre possível até a morte, mas se toma cada vez mais difícil com o endurecimento. Então, não adiemos nunca para mais tarde nossa conversão, e peçamos todos os dias pela Ave Maria a graça da boa morte. CAPÍTULO, SEGUNDO. A GRAÇA DA BOA MORTE A respeito da boa morte, convém falar primeiro da graça da perseverança final e, em seguida, do modo como o justo se preparara para recebê-la. O DOM INSÍGNE DA PERSEVERANÇA FINAL Este dom assim se define, aquele que faz coincidir o momento da morte com o estado de graça contínua ou restituída. Vejamos o que diz a Escritura e a Tradição, depois da explicação que fornece a teologia, segundo Santo Tomás. A Sagrada Escritura atribui a Deus a coincidência da morte com o estado de graça. O Livro da Sabedoria, sobre a morte do justo em oposição àquela do ímpio, diz, sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que ele o retirou depressa do meio da perversidade onde poderia ter se perdido. No Novo Testamento, São Pedro escreve, o Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória depois que tiver despadecido um pouco, vos aperfeiçoará e vos tomará inabaláveis, vos fortificará. São Paulo diz também, aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Do mesmo modo, na Epístola aos Romanos, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Isso supõe que ele os conservou a graça que justifica, porque ele disse a Moisés, farei misericórdia ao quem eu fizer misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. De fato, o dom da perseverança final e concedido a todos os eleitos. Santo Agostinho, no seu livro de Dono perseverantiae, mostra que tanto para as crianças como para os adultos, o fato de morrer em estado de graça é um grande benefício de Deus para os adultos, esse dom fixa sua escolha voluntária e meritória no bem e os impede de se deixar abater pela diversidade. Todo predestinado terá esse dom, mas ninguém pode saber, sem uma revelação especial, se perseverará, assim devemos realizar nossa salvação com temor e tremor. Santo Agostinho diz enfim que esse dom não nos é concedido conforme nossos méritos, mas segundo a vontade secretíssima, sapientíssima e benevolente de Deus, único a quem pertence impor, quando lhe agrada, um termo à nossa vida. Mas, se o dom não pode ser merecido, pode ser obtido por nossas suplicas. Santo Tomás de Aquino explica muito bem este último ponto de doutrina. Seu ensinamento, geralmente admitido pelos teólogos, se reduz a isto, o princípio do mérito, que é o estado de graça, não pode ser merecido, porque a causa não pode ser efeito de si mesma. Ora, a perseverança afinal não é senão o estado de graça conservado por Deus no momento da morte. Portanto, não pode ser merecida. Ela depende somente de Deus que conserve em estado de graça ou restitui. No entanto, ele pode ser obtido pela oração humilde e confiante, que se dirige não à justiça divina, como mérito, mas à misericórdia. De onde sucede que podemos merecer a vida eterna, sem poder merecer a perseverança final? E que a vida eterna, longe de ser o princípio do mérito, é o termo e fim. De fato será obtida, desde que não se perca os méritos. Santo Tomás acrescenta cerca dos adultos, como o livre-arbítrio é por si mesmo instável, mesmo quando é curado pela graça habitual, não está em seu poder fixar-se mutavelmente no bem, pode escolhê-lo, mas não realizá-lo sem uma graça atual especial. O concílio de Trento confirma este ensinamento tradicional. Ele ensina a necessidade de um auxílio especial para que o justo persevera no bem, este auxílio é um grande dom, inteiramente gratuito, que não pode ser obtido senão por aquele, que segundo São Paulo, pode sustentar aquele que está de pé e erguer aquele que cai. O concílio acrescenta que sem uma revelação especial não se pode estar certo de antemão do recebimento deste dom, mas podemos e devemos esperá-lo firmemente, lutando contra as tentações e trabalhando para nossa salvação pela prática das boas obras. Acerca da eficácia da graça atual concedida ao justo por um último ato meritório, os tomistas admitem que ela é eficaz intrinsecamente ou por si mesma sem violentar em nada a liberdade que ela atualiza. Os molinistas dizem que é eficaz extrinsecamente, por nosso consentimento, que Deus previu pela ciência média. Segundo os tomistas, essa previsão supuria uma passividade em Deus, que se tomaria dependente, na sua presciência, de uma determinação criada que não viria dele. Se não podemos estar certos de antemão de obter a graça da boa morte, há, no entanto, sinais de predestinação sobretudo os seguintes, a preocupação de se preservar do pecado mortal, o espírito de oração, a humildade o que atrai a graça, a paciência na adversidade, o amor ao próximo, a assistência aos aflitos, uma devoção sincera a Nosso Senhor e Sua Santíssima Mãe. Neste sentido, segundo a promessa feita a Santa Margarida Maria, aqueles que comungarem honra do Sagrado Coração nove vezes seguidas na primeira sexta-feira do mês, podem ter a confiança de obter de Deus a graça da boa morte. Certamente subentende-se que as nove comunhões foram bem feitas, a graça de as fazer bem de Deus. A morte do justo é retratada na morte de Tobias. Ouvir, pois, o vosso Pai, meus filhos. Serve fielmente o Senhor e procurai fazer o que lhe é agradável. Recomendai aos vossos filhos que pratiquem a justiça, sejam caridosos e esmoleires, que se lembrem de Deus e o bendigam em todo o tempo, fielmente, e com todas as suas forças. No livro do Eclesiástico Eclesiástico 33,7 a 15, se diz que o justo não se escandaliza com a desigualdade de condições e que na hora da sua morte a sua opinião a esse respeito é mais sensata. Porque há pobres e ricos, afortunados e desafortunados. O Eclesiástico responde, porque um dia prevalece sobre outro dia, uma luz sobre outra luz, um ano sobre outro ano, provindo todos do mesmo sol. Foi a ciência do Senhor que os diferenciou, quando criou o sol que atende às suas leis, mas, ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles há alguns que Deus elevou e consagrou, há outros pós no número dos dias comuns. Foi assim que Deus tirou todos os homens do solo e da terra de que foi formado Adão. Em sua grande sabedoria, o Senhor os distinguiu, e diversificou os seus caminhos. Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados. Ele dá a cada um conforme suas obras. O justo vê isso sobretudo num momento da morte. Diz-se no mesmo livro do Eclesiástico que Deus escuta a oração do pobre, sobretudo daquele que vai morrer e pune os corações sem piedade, o Senhor não faz acepção de pessoa em detrimento do pobre. Não despreza a oração do oprimido e da viúva. A oração do oprimido penetra as nuvens, o Senhor não faz esperar seu socorro. Isso se verifica especialmente na morte do justo, seja ele paupérrimo e abandonado por todos. Deus estará com ele na última hora. Estes elevados pensamentos aparecem sem cessar no Antigo Testamento e mais ainda no Novo, que vê claramente na morte do justo o prelúdio da vida eterna. A morte do justo nos foi apresentada num pobre homem, José de Stengo, que morava com os seus no oitavo andar perto do Campo Santo de Roma. Tinha gangrena nos quatro membros, sofria muito, sobretudo pelo frio, quando os nervos se contorciam, antes de morrer. No entanto, não se queixava num que oferecia todos os seus sofrimentos ao Senhor pela salvação da sua alma, pelos seus, pela conversão dos pecadores. Foi atacado por uma tuberculose fulminante e foi preciso levá-lo à outra extremidade de Roma, ao hospital do Litorio onde após cerca de três semanas morreu num perfeito abandono, sozinho, no meio da noite. Ora, no preciso instante em que morria, seu velho pai, muito cristão, na outra extremidade da cidade, escutou a voz de seu filho que lhe dizia, pai, eu vou para o céu. E sua excelente mãe sonhava que seu filho subia ao céu com suas mãos e seus pés curados, como será de fato após a ressurreição dos mortos. Foi uma das grandes graças da minha vida ter conhecido este pobre, que me foi indicado por uma dama de São Vicente de Paulo, que acrescentou, ficarás feliz em conhecê-lo. Verdadeiramente era assim um amigo de Deus, sua morte o confirmou, foi aquela do justo. BEATIC IN DOMINUM MORIUNTUR. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor — como diz a Sagrada Escritura — e que saboreiam a morte como prelúdio da vida eterna. COMO SE PREPARAR PARA A MORTE O justo espera a morte e se prepara para ela pela vigilância, primeiro num temor respeituoso, lembrando-se das faltas cometidas e considerando as expiações que virão. Tem uma fé viva na vida eterna, que é o objetivo supremo de sua viagem, ela é sobretudo a posse inamissível de Deus pela visão beatifica, a união a Cristo Redentor, à Sua Santíssima Mãe, aos santos, àqueles que conheceu e que morreram ou morrerão cristãmente. A essa fé, o justo une uma confiança sempre mais firme no auxílio de Deus para chegar a esse objetivo. E como sua caridade cresce a cada dia, o espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Pela certeza de tendência, e compreende a esperança, se reforça nele cada vez mais. O justo também cuida de fazer-se advertir bem anteriormente da aproximação do último momento. E uma falta de fé não ousar advertir os enfermos que irão morrer, e mais do que isto, é um erro, os enganam e os impedem assim de se preparar, é bom fazer um acordo com alguém para que se advirtam mutuamente. Convém, por último, que se aproximando de seu fim, o justo faça freqüentemente o sacrifício de sua vida em união coro sacrifício da missa que perpetua sobre o altar, de modo sacramental, aquele sacrifício da cruz, convém mesmo que faça assim seu sacrifício pessoal pensando nas quatro finalidades do sacrifício. A adoração para reconhecer a soberana excelência de Deus, autor da vida e Senhor da hora da nossa morte, a reparação, para espiar todas as faltas passadas, a súplica, para obter a graça da perseverança final, a ação de graças a agradecer ao Senhor os benefícios inumeráveis que preparou para nós desde toda a eternidade e que recebemos cotidianamente desde nosso nascimento. É recomendável previamente, o sacrifício da própria vida, dizendo, conforme frequentemente aconselhava a sua santidade, Pio X, Senhor, meu Deus, seja qual for o gênero de morre que vos agrada me reservar, com todo o meu coração e boa vontade, aceito-a desde já de vossas mãos com todas suas angustias, penas e dores. Preparemos-nos assim todos os dias para fazer muito bem o sacrifício de nossa vida no último momento, em união com as missas que se celebrarão perto ou longe de nós, isto é, em união com a oblação sempre viva no coração de Cristo que não cessa de interceder por nós. E se o justo põe neste ato último um grande amor de Deus, poderá obter a remissão de uma grande parte da pena atemporal devido aos seus pecados e abreviar substancialmente seu purgatório. Convém também grandemente fazer celebrar a missa para obter a graça das graças, a graça da boa morte. Assim, o cristão é fortificado pela graça da extrema unção contra o horror natural da morte e contra as tentações do inimigo da salvação. No pesar pungente de deixar aqueles que ama, é consolado enfim pelo santo viático e as orações dos agonizantes. Entre elas, há algumas extremamente belas, especialmente a oração profececeira e majestiana, parte deste mundo, alma cristã, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, que te criou. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que sofreu por ti. Em nome do Espírito Santo, que te foi dado. Em nome da gloriosa e santa Mãe de Deus, a Virgem Maria. Em nome do bem-aventurado José, seu Esposo. Em nome dos anjos e arcanjos, tronos e dominações, principados e potestades, querubinhos e serafins. Em nome dos patriarcas e profetas. Em nome dos apóstolos, dos evangelistas, dos mártires, dos confessores, das virgens e de todos os santos e santas de Deus. Que tua morada hoje seja na paz da Jerusalém celeste, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Diz-se-ia que toda a Igreja do Céu veio ao encontro da alma cristã que se eleva em estado de graça da Igreja militante, para receber em breve sua eterna recompensa. Bossuet no seu opúsculo sobre a preparação para a morte mostra que os últimos atos devem ser atos de fé, esperança e caridade, fundidos por assim dizer num ato de abandono perfeito, o meu Deus, eu me abandono a vós, não tenho nada a temer senão o não abandonar-me o suficiente a vós, por Jesus Cristo. Ponho a cruz de vosso Filho entre meus pecados e vossa justiça. Minha alma, por que estás triste e por que te perturbas? Espera nele e diz-lhe com todas as tuas forças, o meu Deus vosso eis minha salvação. Aproxima-se o tempo em que a fé se converterá em clara visão. Meu Salvador, eu creio, ajudar a minha incredulidade e sustentar a minha fraqueza. Nada tenho a esperar de mim mesmo, mas vós ordenastes esperar em vós. Alegro-me por ouvir dizer que iria para a casa do Senhor. Quando vos verei, ó bem único, meu Deus, minha vida e minha força, eu vos amo, eu me alegro pelo vosso poder, pela vossa eternidade, pela vossa felicidade. Em breve, num momento, estarei em estado de vos abraçar. Recebei-me na vossa unidade. Nós, porém, — diz São Paulo, — somos cidadãos dos céus. E de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso misério corpo, tomando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. A paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. O cristão diz ainda Bossuet, espia em paz se unindo à agonia do Salvador. Meu Senhor, lança-me aos vossos pés no jardim das oliveiras, prostro-me convosco com a face em terra, eu me aproximo tanto quanto o posse de vosso santo corpo para recolher sobre o meu precioso sangue que o jorra de vossas veias. Tomo com ambas as mãos o cálice que vosso Pai me envia. Vinde, anjo consolador de Jesus Cristo sofredor e agonizante, nos meus membros. Fugi, tropas infernais. Ah! Meu Salvador, eu direi convosco, tudo está consumado. Amém. Amém. Minha alma, comecemos o Amém eterno, o Aleluia eterno, que será a alegria e o cântico dos bem-aventurados na eternidade. Adeus, meus irmãos mortais, Adeus! Santa Igreja Católica! Vos me carregastes em vossas entranhas, vós me nutristes com vosso leite, acabais de me purificar por vossos sacrifícios, porque morro na vossa unidade e vossa fé. Mas, ó Igreja, não há Deus para vós, eu vos encontrarei no céu, verei vossa fonte, os apóstolos, os mártires, os confessores, as virgens. Cantarei eternamente com eles as misericórdias de Deus. São João da Cruz diz, na tarde da vida, seremos julgados pelo amor. Pela sinceridade de nosso amor a Deus, do amor a nossa alma ser salvo e pela sinceridade de nosso amor ao próximo. CAPÍTULO 3 A CAUSA DA IMUTABILIDADE DA ALMA LOGO APÓS A MORTE Qual é a razão pela qual a alma é imutavelmente fixada no bem ou no mal, logo após a morte? Essa misteriosa questão poderia ser examinada após aquela do juízo particular, porque ela se esclarece melhor a partir do que a revelação nos diz deste juízo. No entanto, em seu juízo particular supõe que o tempo do mérito terminou, e, portanto, este termo do mérito deve ser considerado primeiro. Vejamos o que nos dizem a Escritura e a Tradição sobre o fato e a natureza desta imutabilidade da alma, veremos em seguida como os teólogos a explicam e distinguiremos três concepções bastante diferentes sobre a causa deste fato. O fato da imutabilidade, o término do estado de mérito? Não falamos aqui da questão estudada atualmente pelos psicólogos e médicos, quando acontece a morte, não somente a parente, mas a real. Parece certo que em muitos casos de morte acidental é perfeita ou a vida latente. A vida latente pode permanecer às vezes várias horas no organismo que até instantes atrás estava perfeitamente são. Ela pode durar, parece, uma meia hora no caso de mortes provocadas por uma enfermidade que mina por longo tempo o organismo. Nós não consideraremos aqui senão a morte real, a separação da alma do corpo. Ora, o magistério ordinário da Igreja ensina que a alma humana logo após a morte julgada é cerca de todas as ações boas ou más de sua existência terrena, e isso supõe que o tempo do mérito terminou, esse ensinamento comum não foi solenemente definido, mas está fundado na Escritura e na Tradição. Não há mais méritos após a morte, contrariamente ao que disseram muitos protestantes. Já no Antigo Testamento, está escrito no Livro do Eclesiástico, pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu comportamento — com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. No Novo Testamento, o juízo final versa unicamente sobre os atos da vida presente. No Evangelho segundo São Lucas, está a questão do juízo particular, o mal rico e o pobre Lázaro são julgados unicamente sobre os atos da vida terrena e irrevolgavelmente. Abrão responde à alma do mal rico, há entre nós e vós um grande abismo. Do mesmo modo, Jesus antes de morrer diz ao bom ladrão, hoje estarás comido no Paraíso. Nosso Senhor não cessa de nos exhortar à vigilância e à penitência para que não sejamos surpreendidos pela morte, por exemplo, após a parábola das virgens prudentes e das virgens tolas, ele diz, Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. São Paulo diz ainda mais explicitamente, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Desejando-se, por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens. Eu desejaria morrer para estar com Cristo. O que seria imensamente melhor. O que seria imensamente melhor. Lemos também na Epístola aos Hebreus, animai-vos mutuamente cada dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se tome empedernido. Igualmente em Hebreus, está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. O versículo seguinte faz alusão ao juízo final, mas esse também versará unicamente sobre os aros da vida presente. No Evangelho de São João, Jesus diz, cumpri-me também as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. — Vini et nox, quando nemo potest operari. — Isto é, após a morte. Os padres freqüentemente explicaram neste sentido este texto de São João, especialmente São Cipriano, Santo Hilário, São João Crisóstomo, São Cirilo de Alexandria, Santo Agostinho, São Gregório Magno. E manifestamente o ensinamento do magistério ordinário e universal da Igreja. Embora não tenha havido definição solene sobre esse ponto, houve declarações da Igreja que estão claramente neste sentido. O segundo concílio de Lyon diz, as almas daqueles que morrem em estado de pecado mortal e só com o pecado original descem em seguida ao Inferno , para sofrerem aí penas desiguais. Encontramos a mesma expressão no concílio de Florence na Constituição Benedictus Deus de Bento XII, Leão X condena essa proposição de Lutero, as almas do purgatório não estão certas de sua salvação, ao menos não todas, e não está provado pela Escritura, nem por razões teológicas, que elas não podem merecer ou crescer na caridade. Enfim, o Concílio Vaticano se propôs a promulgar esta definição dogmática, depois da morte, fim de nosso caminho, é necessário que todos nós compareçamos imediatamente ante o tribuna de Cristo, para cada um apresentar o que praticou nesta vida, o bem e o mal, e depois desta vida mortal, não há possibilidade de penitência para a justificação. Qual é a natureza e a causa próxima desta imutabilidade? Alguns teólogos, como Escoto e Soares, pensaram que a imutabilidade no mal ou a obstinação se explica, para o homem e para o demônio, porque Deus não oferece mais a graça da conversão e que o desespero em que eles caem os confirma no seu estado. Há nessa explicação uma dificuldade, um grande teólogo tomista, o cardeal Caetano, buscou explicar a obstinação do homem como Santo Tomás explica aquela do demônio. Ele disse em substância, a alma humana, no primeiro instante do estado de separação do seu corpo, começa a julgar a maneira dos espíritos puros. Ora, o espírito puro tem um juízo prático e mutável que se assemelha ao juízo de Deus. Por quê? Para Deus, a resposta é fácil, porque desde toda a eternidade Ele vê tudo o que acontecerá e nada aprende de novo que possa mudar seus decretos eternos. Há, guardadas todas as proporções, algo de semelhante para o espírito puro criado. Enquanto que nós, no tempo, vemos sucessivamente os diversos aspectos de uma escolha a se fazer, e depois aprendemos algo novo e modificamos nossa escolha, o espírito puro, que tem um conhecimento todo intuitivo, vê simultaneamente os diferentes aspectos de uma escolha, vê simultaneamente os prós e contras, tudo que há para se considerar, e após ter livremente escolhido, não aprende nada de novo que possa mudar sua escolha, desde então, essa permanece imutável, de modos semelhantes aos decretos livres e imutáveis de Deus. Isto é devido à perfeição da inteligência do espírito puro. E então, segundo Cardeal Caetano, a alma separada de seu corpo, no instante mesmo em que começa sua vida de alma separada, escolheu imutavelmente o que ela quer por um absolutamente último ato instantâneo, seja meritório ou não. Então, ela se fixa a si mesma na sua escolha, e compreende-se desde então porque Deus, infinitamente bom, não oferece mais a graça da conversão à alma que se obstinou. Esta opinião do Cardeal Caetano, por mais engenhosa que seja, não foi aceita, ao menos inteiramente, pelos tomistas posteriores, nem pelos outros teólogos. Respondeu-se, se fosse assim, um pecador morrendo em estado de pecado mortal poderia se reconciliar com Deus logo após a morte, e, inversamente, um justo morto em estado de graça poderia se perder por uma falta cometida imediatamente depois, o que parece contrário ao testemunho da Sagrada Escritura. Os tomistas posteriores a Caetano lhe responderam. Segundo a Escritura, o homem não pode ter mérito senão antes da morte, e o exprime especialmente estas palavras do Salvador, cumpri-me terminar as obras daquele que me enviou. E, então, qual é a solução geralmente admitida? Vem-te nox, in qua nemo potest operari. Também os teólogos admitem comumente que uma das condições do mérito é ser um homem ainda viator, viajante, e é, portanto, o homem que deve merecer e não a alma separada do corpo. E, então, qual é a solução geralmente admitida pelos discípulos de Santo Tomás? E uma solução que parece estar entre as duas precedentes e acima delas, justo meio e ápice, que exprime melhor o pensamento de Santo Tomás? Ela é bem exposta pelo grande teólogo Silvestre de Ferrara. Ele diz, embora a alma, no primeiro instante da separação de seu corpo, tenha uma visão ou apreensão intelectual imóvel e comece então a estar obstinada no mal ou, ao contrário, fixada no bem. No entanto neste momento não tem mais demérito nem mérito, como alguns o dizem, porque o mérito e o demérito não pertencem à alma sozinha, mas ao homem viator, ora, no primeiro instante do estado de separação, o homem não existe mais, não está mais lá para merecer. E, portanto, para o homem a obstinação é causada inicialmente pela visão ou apreensão móvel de tal fim O mesmo se aplica para a fixação imutável no bem. Tal parece ser bem o pensamento de Santo Tomás. A Sagrada Escritura diz neste sentido, quando tomba uma árvore para o sul ou para o norte, lá onde caí, fica. Essa solução parece conter numa síntese superior o que há de verdadeiro nas duas precedentes — primeiro, a obstinação no mal ou a fixação no bem são causadas inicialmente pelo último demérito ou último mérito da alma unida ao corpo, segundo, elas são causadas de modo definitivo pela imóvel apreensão ou intuição da alma separada, que adere então imutavelmente ao que ela escolheu. Resumindo, a alma começa a se fixar pelo último ato livre da vida presente, e acaba de se fixar por sua maneira imutável de julgar e de querer livremente, no primeiro instante após a morte, ela se mobiliza, assim, a si mesma na própria escolha. Portanto, não é uma falta de misericórdia da parte de Deus não oferecer a graça da conversão a alma assim obstinada. Objeta-se, à liberdade do segundo ato, num instante preciso que segue a morre, e diminuída porque este ato é sempre conforme ao precedente. A isso, é preciso responder que a liberdade deste segundo ato, com efeito, é diminuída para o pecador que não se arrependeu antes da morte, porque como se diz João , todo homem que se entregue ao pecado é seu escravo. Mas, ao contrário, para o justo morto em estado de ar, liberdade do ato, que realiza imediatamente antes da morte, é a maior. Porque a liberdade que segue à inteligência cresce com a lucidez desta, assim a liberdade do anjo e ainda mais aquela de Deus é maior do que a nossa, e, no entanto, a eleição soberanamente livre de Deus é aposta de modo imutável e não muda mais. Será do mesmo modo com o nosso ato livre realizado imediatamente antes da morte, ele não mudará mais. Quando mais tarde, no juízo final, a alma retomar seu corpo, não mudará mais, porque já se mobilizou a si mesma na sua escolha, e não aprenderá nada de novo sobre o fim último, retomando seu corpo. Não mudará, portanto, sua escolha. Isso é mais fácil de compreender para a imutabilidade no bem, mas é o mesmo para a obstinação no mal. Porém, os mistérios da iniquidade são mais obscuros que os mistérios da graça, porque esses últimos são sumamente luminosos, enquanto que os outros são as próprias trevas. A entrada no estado de separação do corpo fixa para sempre a escolha é livremente determinada antes da morte, como no inverno frio extremo fixa nas janelas o nevoeiro em variadas figuras, a geada é precisamente o nevoeiro que se deposita sob a forma de gelo imóvel. Mas a melhor imagem ou metáfora é aquela da Sagrada Escritura, quando tomba uma árvore para o sul ou para o norte , lá onde cai, fica imóvel. Podemos completar essa doutrina pelo que diz Santo Tomás na Suma contra os gentios. O Santo Doutor mostra aí que cada um julga praticamente segundo sua propensão e sobretudo segundo sua inclinação para aquilo que escolheu como fim último, assim, o ambicioso julga segundo sua inclinação ao orgulho, e o humilde segundo sua propensão à humildade. Ora, nossa inclinação para o fim último escolhido por nós pode mudar enquanto a alma está unida ao corpo que lhe foi dado para que tenda para esse fim. Mas essa inclinação não muda mais após a separação do corpo, porque a alma julga então de um modo imutável segundo essa própria inclinação e, desde então, fixada na sua escolha. O humilde continua a julgar definitivamente segundo sua propensão à virtude, o orgulhoso continua a julgar sempre segundo seu orgulho, com uma amargura que não acabará, seu juízo está pervertido para sempre e, assim, sua própria escolha voluntária na qual se obstina. E mesmo se Deus lhe oferecesse o único caminho de retorno, que é aquele da humildade e da obediência, o obstinado recusaria esse caminho único. Há algo parecido na vida presente, uma doença congênita dura a vida roda, acontece o mesmo, muito frequentemente, quando entramos bem ou mal num estado de vida permanente. Por exemplo, se entramos muito cristãmente no estado do matrimônio, a boa disposição que tínhamos ao entrar nele é confirmada, e muitas vezes, infelizmente, se entramos mal, a má disposição persiste e se toma habitual, do mesmo modo, se entramos por um excelente motivo na vida religiosa, e infelizmente também se entramos por um motivo humano. Ver posteriormente, CAPÍTULO 6, O CONHECIMENTO DA ALMA SEPARADA, CAPÍTULO ONDE SE CONFIRMA O QUE ACABAMOS DE DIZER. Objetou-se ainda, mas os condenados, uma vez conscientes de sua infelicidade, poderiam rever seu juízo prático e sua escolha, que permanece livre. A teologia responde com Santo Tomás, os condenados não são instruídos praticamente e efetivamente por sua infelicidade. Sem dúvida, gostariam de não sofrer, mas também não querem retomar para Deus, porque não haveria senão um caminho possível, aquele da humildade e da obediência e não aceitariam esse caminho, se o Senhor o abrisse para eles, não o tomariam. Eles não se arrependem de seus pecados como falta diz Santo Tomás, mas somente como causa de seus sofrimentos. Não tem o arrependimento que leva a pedir perdão, tem remorso que os deixa na revolta. Há um abismo entre os dois. Objeta-se ainda, mas é incrível que o próprio demônio tenha preferido seu isolamento orgulhoso à beatitude sobrenatural, à visão de Deus, que é um bem infinitamente superior às alegrias amargas do orgulho. A teologia responde ainda se apoiando na revelação, o demônio, por mais surpreendente que possa parecer, preferiu sua vida intelectual natural, da qual se embriagou, a sua beatitude natural e seu isolamento orgulhoso, antes que tender pelo caminho da humildade e da obediência, para a beatitude sobrenatural, que não poderia receber senão da graça de Deus e que teria recebido em comum com os homens, inferiores a ele, é próprio do orgulhoso comprazer-se em sua própria excelência, a ponto de rejeitar tudo o que parece restringi-la. De fato, encontramos mesmo homens que preferem o estudo das matemáticas ou da filosofia racionalista ao Evangelho que é, contudo, incomparavelmente superior. Preferem-nos a ponto de negar todos os milagres que confirmam o Evangelho e a vida da Igreja, e, às vezes, perseveram por toda a sua vida na sua negação. Citamos para eles os milagres de Cristo, os dos santos modernos, aqueles de Lourdes. Eles respondem, todo mundo faz milagres. Eles não querem ver com que seredade são examinados pelos médicos e teólogos os milagres exigidos pela Sagrada Congregação dos Ritos para a beatificação e canonização dos servos de Deus. Contudo, seria fácil se instruírem sobre a seredade de tal exame, que rejeita muitos milagres prováveis, para não reter senão alguns. Outros, como laminais, se separam da Igreja por querer defendê-la à sua própria maneira, e não como ela deve ser defendida, se crêem mais sábios que ela, e após terem se exaltado, os infelizes caem por orgulho. Isso permite entrever o que foi o pecado do anjo, que inspira aquele do naturalismo. Que concluir em termos práticos. Que importa sumamente não adiar sempre para mais tarde sua conversão, poderíamos ser surpreendidos pela morte. E nosso último ato livre antes de morrer deve decidir nossa eternidade, feliz ou infeliz. E por isso que importa muito rezar por aqueles que parecem se afastar de Deus e mesmo convém fazer celebrar missas para que obtenham a graça da boa morte, como recomendou Bento décimo quinto. Eu conheci um homem que tinha sido criado muito cristãmente, mas em seguida se distanciou de Deus e que, depois de ter perdido sua mulher e sua filha única, que era um anjo de piedade, que, porém, foi assaltado por uma terrível tentação de desespero durante muitos meses. Ele queria se matar, e no dia que iria fazê-lo, no instante em que, em Tulle, iria se jogar num desfiladeiro, sua irmã e as carmelitas rezavam ardentemente por ele. No momento em que ia se matar, Nosso Senhor apareceu para ele com olhar triste e manso, chamou-o pelo nome de batismo Giuseppe. Ao ver esta misericórdia de Deus, Giuseppe Maisonelvi compreendeu que a redenção também era para ele. Ele se converteu imediatamente, se tornou um homem doce e humilde de coração, espiou suas faltas por uma grandíssima penitência até a última hora, e morreu em odor de santidade. E chamado de o Santo Homem de Tulle, e depois de sua morte foram obtidas por sua intercessão com curas que parecem verdadeiramente milagrosas. Ora, este santo convertido tinha, na mesma cidade de Tulle, um amigo que vivia mal, ele rezava todas as noites com os braços em cruz por sua conversão e fazia ásperas penitências para obtê-la. Um dia, soube que esse amigo tinha dado um tiro de revólver em si mesmo, mas não tinha ainda morrido, foi imediatamente até ele. O moribundo ainda teve vinte e quatro horas de vida, e Giuseppe Maisonelvi o exortou tão bem que ele se arrependeu e teve uma morte muito cristã. O importante é morrer bem. Por isso, é preciso se recordar das palavras de Nosso Senhor, quem não está comigo, está contra mim. Na economia atual da salvação, todo homem está ou em estado de graça ou em estado de pecado, em outros termos, ou convertido para Deus ou longe dêle. Mas também é verdade dizer que Jesus disse aos Apóstolos, quem não é contra vós, é por vós. Aqueles que buscam sinceramente a verdade religiosa já respondem à graça atual que os leva ao do bem. Neles começa-se a verificar esta palavra interior ouvida por São Bernardo, repetida por Pascal, tu não me procurarias se já não me tivesses encontrado. Vemos assim cada vez melhor como são verdadeiras as palavras de São João da Cruz, na tarde da vida, seremos julgados pelo amor. Pela sinceridade de nosso amor a Deus. Todos os homens receberão antes de morrer uma visão global de sua vida passada, que seja como uma graça suficiente para se converter. Certas pessoas que estiveram prestes a se afogar afirmam ter recebido esta intuição. A essa questão deve-se responder que existem as mais diferentes mortes, desde as mais santas, que uma revelação anuncia, às vezes, o dia e a hora, até aquela dos fariseus, aos quais Nosso Senhor disse, morrereis do vosso pecado. A imobilidade da alma, seja no bem seja no mal, começa livremente durante a vida presente, como nós vimos, e termina por um ato livre , no primeiro instante do estado de separação do corpo. Isso ilumina a questão que nos ocupa aqui. Com efeito, a obstinação pode começar muito tempo antes da morte, como acontece nos pecadores endurecidos, e esses infelizes podem ser surpreendidos por uma morte súbita, mesmo no sono, sem terem a visão global de sua vida passada, nem o tempo para se converter antes da morte. Essa é a pena desta falta especial que consiste em adiar sempre sua conversão para mais tarde ou que consiste mesmo em não querer se converter em tudo. Outros pecadores, que não se endureceram, recebem graças atuais mais frequentes para retornarem a Deus, e entre estas graças pode haver, muito frequentemente, uma visão global de sua vida passada. É um efeito especial da misericórdia divina para levá-los a se converterem e impedi-los de se obstinarem, sobretudo se eles vão morrer de uma morte imprevista, quase súbita. Alguns outros homens estão em estado de graça, mas são fracos, e vão se encontrar em difíceis circunstâncias antes da morte. Então, pode ser que Deus, na sua misericórdia, lhe conceda muito frequentemente uma visão global de sua vida passada para encorajá-los a perseverar apesar das dificuldades do caminho. Isso parece conforme a misericórdia de Deus, que não quer a morte eterna do pecador, mas antes a sua conversão. Podemos citar aqui os textos da Sagrada Escritura onde se exprime a vontade salvífica a universal, pela qual Deus quer a salvação de todos, e pela qual inspirou Seu Filho a se oferecer por todos na cruz. Essa resposta está também conforme a muitas revelações privadas e à experiência de muitos daqueles que quase morreram subitamente. No entanto, não se deve abusar por presunção do que acaba de ser dito para adiar sempre para mais tarde a sua conversão. Pode-se abusar também, deste ponto de vista, dos melhores sinais da divina misericórdia, quando esquecemos de considerar que Deus é ao mesmo tempo sumamente justa e que dará a cada um conforme suas obras. Certamente, a providência do Senhor é irrepreensível, e nunca nenhum pecador se perdeu por falta de auxílio divino, isso derivaria de uma negligência divina, ora, uma negligência divina é uma contradição de termos. Se ela tivesse ocorrido uma só vez, Deus não seria mais Deus, porque não seria mais sábio, Sua prudência e Sua providencia seriam palavras vãs. Tais negações são uma blasfêmia bem evidente, que manifesta à Sua maneira, por contraste, o claro e escuro do mistério divino de que falamos. Os juízos de Deus são sempre retos, perfeitamente justos, e a justiça não manifesta Sua severidade senão quando abusamos de Sua misericórdia. CAPÍTULO 4 — O JUÍZO PARTICULAR Vimos no início do capítulo precedente que a existência do juízo particular, afirmado como objeto de fé pelo magistério ordinário da Igreja, está fundado na Escritura e na contradição. Razões teológicas confirmam a existência do juízo particular, porque convém que haja uma sanção definitiva desde que a alma é capaz de ser julgada sobre todos os seus méritos e deméritos, isto é, desde que o tempo do mérito terminou, e isso acontece imediatamente após a morte. Se, de resto, fosse de outro modo, ela permaneceria na incerteza até o juízo geral, o que parece contrário à sabedoria de Deus, assim como a Sua misericórdia e a Sua justiça. Qual a natureza deste juízo particular? Este julgamento divino não é revelado como análogo àquele da justiça humana. Mas a analogia traz semelhanças e diferenças. O julgamento de um tribunal humano exige três coisas, o exame da causa, a pronúncia da sentença e a execução dela. No julgamento divino, o exame da causa se faz instantaneamente, porque não requer nem a disposição de testemunhas pró e contra, nem a menor discussão. Deus conhece a alma por uma intuição imediata, e a alma, no instante em que a foi separada de seu corpo, vê se imediatamente fica iluminada de um modo decisivo e inevitável sobre todos os seus méritos e diméritos. Ela vê, portanto, sem possibilidade de erro, seu estado, tudo o que pensou, desejou, disse e fez de bem e de mal, todo o bem que omitiu, sua memória e sua consciência lhe recordam toda sua vida moral e espiritual, até os minores detalhes. E somente então que veremos claramente tudo o que encerra a nossa vocação particular ou individual aquela de uma mãe, de um pai, de um apóstolo. A sentença é pronunciada também instantaneamente, não por uma voz sensível, mas de um modo todo o espiritual, por uma iluminação intelectual que desperta as idéias adquiridas e dá as idéias infusas necessárias para ver todo o passado com um único olhar, e que eleva o julgamento para preservá-lo de todo o erro. A alma vê então espiritualmente o que é julgada por Deus, e sob a luz divina a sua consciência leva este mesmo juízo definitivo. Isso se realiza no primeiro instante em que é separada do corpo, de modo que, desde que seja verdade poder dizer que uma pessoa está morta, é verdade também dizer que foi julgada. A execução da sentença é também imediata, nada, com efeito, pode atrasá-la. Do lado de Deus, sua onipotência realiza imediatamente a ordem da justiça divina, e, do lado da alma, o mérito e o demérito são, diz Santo Tomás, como a levez e a gravidade dos corpos. Desde que não haja obstáculos, os corpos pesados descem, e os corpos mais leves que seu meio se elevam imediatamente. Como os corpos tendem ao seu lugar natural, as almas separadas vão, sem nenhuma demora, à recompensa devida a seus méritos a menos que devam ainda sofrer uma pena temporária no purgatório, ou vão para a pena eterna devida a seus deméritos. Resumindo, umas e outras vão em direção ao fim de seus próprios atos. Os padres da Igreja frequentemente compararam a própria caridade a uma chama viva que não cessa de subir, enquanto o ódio sempre desce. O juízo particular acontece, portanto, no instante da separação da alma e do corpo, no primeiro instante em que de verdade se pode dizer, a alma está separada. Assim terminou o tempo do mérito e do demérito, de outro modo, uma alma do purgatório poderia ainda perder-se, e uma alma condenada poderia ainda ser salva. As almas do purgatório chegaram, portanto, no termo do mérito, sem alcançarem ainda a beatitude eterna. Essas almas em estado de graça permanecem livres, mas isso não basta para o mérito, porque uma de suas condições, segundo os teólogos, é ser ainda viator ou ainda a ir a caminho. No momento do juízo particular, a alma não vê a Deus intuitivamente, de outro modo, já seria beata. Ela não vê também a humanidade de Cristo, salva em favor excepcional, mas por uma luz infusa, conhece a Deus como soberano juiz e também o Redentor como juiz dos vivos e dos mortos. Ao expor essa doutrina, os pregadores servem-se frequentemente dos símbolos, a exemplo dos padres, para a tornarem mais acessível e marcante a todos, mas como doutrina, se reduz ao que acabamos de dizer. Bem-aventuradas as almas que fizeram uma grande parte de seu purgatório sobre a terra, pela aceitação generosa das contrariedades cotidianas. Por esses múltiplos sacrifícios de todos os dias alcançarão um amor puro e perfeito, é por ele que serão julgadas. Há muitos graus na pureza do amor. São Pedro antes da paixão pareceu fazer um ato de amor puro quando protestou a Jesus que estava disposto a morrer com ele. Mas a este ato misturou-se a presunção, para purificá-lo, a providência permitiu a tripla negação de Pedro, de onde saiu mais humilde, mais desconfiado de si mesmo, mais confiante em Deus. E fez mais tarde um ato de puríssimo amor quando se deixou conduzir ao martírio e desejou por humildade ser crucificado de cabeça para baixo. Como chegar, antes da morte, a um ato de puro amor? Não é fazendo esforços de cabeça, nem fortalecendo sua vontade, que se consegue dar mais força ao seu amor, mas fazendo generosamente muitos sacrifícios, aceitando de bom grado as provações. Então, o Senhor aumentará muito em nós a caridade infusa, nos preparando assim para o juízo particular, onde encontraremos em Jesus muito mais um amigo do que um juiz. Assim dará a cada um conforme suas obras, e o juízo particular nos fixará sobre nossa salvação eterna. Mas o juízo geral não é menos necessário, pronunciando-se sobre os atos do homem não apenas enquanto indivíduo, mas enquanto membro de uma sociedade humana na qual teve uma influência boa ou má, mais ou menos durável. Vejamos o que nos diz a revelação. CAPÍTULO, QUINTO. O JUÍZO FINAL UNIVERSAL. A fé cristã se exprime assim em diversos símbolos, creio em Jesus Cristo que há de vir a julgar os vivos e os mortos. O símbolo chamado de Santo Atanásio, ensina mais precisamente que na última vinda do Salvador todos os homens ressuscitarão nos seus corpos e deverão prestar contas de seus próprios atos. E artigo de fé que, após a ressurreição geral, Cristo julgará todos os homens sobre o que tiveram pensado, desejado, dito, feito e ouvido durante sua vida terrestre, isto é, suas obras boas e más, e que dará a cada um conforme suas obras. Vejamos o que a esse respeito nos diz a Sagrada Escritura, e como explica a teologia. O JUÍZO FINAL NA ESCRITURA As tradições religiosas de muitos povos transmitiram a crença numa suprema justiça, que se manifestará pelas sanções no além. Nós encontramos, sob uma forma ou outra nas crenças dos povos civilizados. Mostra a necessidade de uma retribuição individual e descreve o juízo que deve fixá-la. Além deste juízo dos indivíduos, entre as religiões pagãs, aquela dos antigos persas admite um juízo final e universal. Na Bíblia, os primeiros livros do Antigo Testamento, embora manifestem uma fé profunda na justiça de Deus, falam de modo ainda bem obscuro das sanções após a morte. A razão é que o Antigo Testamento é ordenado ao Novo, isto é, à vinda do Salvador prometido, enquanto que o Novo Testamento é imediatamente ordenado à vida eterna. Por esse motivo fala disso frequentemente e de modo muito mais explícito que o Antigo Testamento. No entanto, encontramos aí afirmações como aquela que se lê no Eclesiastes, Deus fará prestar contas de tudo o que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mal. Mas é sobretudo com os profetas que se enuncia com precisão o juízo final e universal. Isaías, falando da restauração de Israel para a eternidade com os novos seus e a nova terra. Diz em nome do Senhor, todos virão prostrar-se diante de mim. Depois anuncia aos ímpios os castigos eternos. Daniel diz mais claramente, muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Joel escreve, reunirei todas as nações e as farei de ser ao vale de Josafá. Esta denominação é simbólica, a palavra Josafá quer dizer Javé Juiz, e pode-se aplicar a qualquer lugar onde Deus fará seu juízo final. Ali entrarei com elas em juízo. O livro da Sabedoria, do século segundo antes de Jesus Cristo, fala o mesmo, após ter descrito as penas reservadas aos malvados após a morte, ele diz, mas os justos viverão eternamente, sua recompensa está no Senhor. No livro segundo dos Macabeus os sete irmãos mártires dizem ao seu juiz, o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, se morrermos por fidelidade às suas leis. Tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho, pelo julgamento de Deus. No novo testamento, o juízo universal é anunciado pelo próprio Jesus em várias ocasiões. Mateus, aí de ti, Corozaim, aí de ti, Betsaida. Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. Jônas. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jônas. Ora, aqui está quem é mais do que Jônas. Do mesmo modo, porque o Filho do Homem recompensará cada um segundo suas obras. Este juízo universal é quase sempre apresentado no Evangelho como obra de Cristo, sobretudo no grande discurso sobre o fim do mundo, conservado pelos três primeiros Evangelhos, quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se aí no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e lhe separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Enfim, Jesus, durante Sua paixão, diz ao sumo sacerdote, vereis donavante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso, e voltar sobre as nuvens do céu. No Evangelho de São João, se diz, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a palavra que anunciei julgá-lo-á no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de Sua voz, os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Nos Atos, Pedro diz, ele nos mandou pregar ao povo em testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. E São Paulo escreve, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. O mesmo São Paulo fala muito claramente em outro lugar da ressurreição geral e do juízo final, o último inimigo a derrotar será a morte. Então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Diante de Deus, não há distinção de pessoas. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu Evangelho, Deus julgará as ações secretas dos homens, por Jesus Cristo. No Apocalipse, São João diz enfim, vi os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono. Abriram-se livros — e os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Os padres gregos e latinos não somente ensinam explicitamente este dogma, mas descrevem vivamente o juízo final. Basta citar Santo Agostinho, nada nem ninguém dúvida que Jesus Cristo, como anunciam as Sagradas Escrituras, pronunciará o juízo final. As circunstâncias deste juízo universal, conforme a Sagrada Escritura, serão as seguintes. O juiz será Jesus na sua humanidade, porque foram seus méritos que nos abriram as portas do céu. A matéria deste juízo será a vida integral de cada um, seus pensamentos, palavras, suas obras, suas omissões, o bem e o mal que se fez. O tempo deste juízo é certo, só Deus o sabe, embora tenha dado na Sagrada Escritura certos sinais de sua proximidade, levantar-se-ão nação contra nação — e haverá terremotos em diversos lugares, e fome. Mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Sereis odiados de todos, disse Jesus a seus discípulos, por causa de meu nome. Porque naqueles dias haverá tribulações tais, como não as houve desde o princípio do mundo. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Ficai de sobreaviso. Eis que vos previni de tudo. Então verão o Filho do homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. São Paulo acrescenta, não vos deixeis seduzir. Enquanto a apostasia não vier e o homem da iniquidade não aparecer, o juízo não ocorrerá. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, 2,3 — a apostasia de que fala São Paulo aqui é a que se fala em São Mateus 24,11, 13, 22 a 15, São Lucas 18,8, 21,28. A apostasia dos povos quando a caridade de muitos tiver arrefecido. São Pedro anuncia, hão de dissolver os seus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. São Paulo diz, a criação aguarda, — com esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Enfim, o Apocalipse anuncia uma renovação deste mundo onde viveu a humanidade decaída, livre de toda a mancha, esse mundo será restabelecido por Deus num estado igual, e mesmo superior àquele que tinha sido criado. A Jerusalém celeste de que se fala aqui é a Igreja triunfante, Sociedade dos Santos, para ser sempre estabelecida na vida eterna, após a vinda gloriosa de seu Esposo, Deus para os justos, enxugará toda a lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. AS RAZÕES DE CONVENIÊNCIA DO JUÍZO FINAL Santo Tomás explica essas razões. 1. Os homens, após sua morte, vivem na memória daqueles que ficam na terra, e frequentemente são julgados contrariamente à verdade. Poderosos espíritos falsos, tais como um Spinoza, um Kant, um Hegel, são julgados como grandes filósofos, falsos profetas e heresiarcas como Lutero e Calvino e são considerados por muitos como mestres do pensamento religioso, enquanto que grandes santos e grandes doutores são profundamente desconhecidos. Veremos então o que valiam muitas histórias da filosofia, muitos estudos sobre as origens do cristianismo escritos com abundância de crítica e num espírito absolutamente racionalista, veremos que suas perpétuas variações e contradições provém de seu erro fundamental, a negação do sobrenatural. Veremos também todas as mentiras dos Estados, dos pretensos grandes políticos, todas as mentiras dos hipócritas que se serviram da religião, no lugar de servi-la, todas as máscaras cairão. Poderemos julgar a história universal da humanidade e da Igreja vendo os acontecimentos não somente na linha horizontal do tempo que flui entre o passado e o futuro, mas na linha vertical que liga esses acontecimentos ao único instante de imóvel eternidade. Os segredos dos corações serão descobertos, como anunciava o velho Simeão a propósito da primeira vinda do Salvador, figura da última. Os fariseus, Caifás e Pilatos serão definitivamente julgados e a verdade nos livrará de todas as mentiras, que fizeram tanto mal. Evidentemente, é necessário, se Deus existe, que a verdade seja restabelecida e que ela tenha a última palavra. Segunda. Além disso, muitos defuntos têm imitadores seja no bem, seja no mal, o mal é mais fácil de imitar e procura-se fazer passar por bem. Aqui, novamente, é preciso que a verdade e a justiça sejam reconhecidas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. III. Enfim, os efeitos das ações dos homens duram, às vezes, longuíssimo tempo após sua morte, o ensinamento diário de outros heresiacas perturba as inteligências e as almas durante séculos, enquanto que a influência da pregação dos apóstolos se exercerá até o fim do mundo. E preciso que tudo isso seja reconhecido sob a luz infalível do juízo de Deus, e isso só pode acontecer no fim dos tempos. O Catecismo do Concílio de Trento diz em resumo, a justiça divina exige que os bons recobrem e sua reputação frequentemente é atacada pelos malvados que triunfavam. Além disso, o corpo, bem como a alma, deve receber o castigo ou a recompensa que merece. Por isso, convém que o juízo universal siga a ressurreição geral. Esse juízo obrigará também todos os homens a dar à justiça de Deus e à sua providência os louvores que lhes são devidos. Convém enfim que esse juízo seja realizado por Jesus Cristo, porque Ele é filho do homem, porque se trata de julgar os homens, e porque foi Ele próprio julgado injustamente por juízes perversos. Mas convém que o dia do juízo final seja conhecido só por Deus, porque o fim do mundo não depende senão da vontade livre de Deus, não chegará, com efeito, até que o número dos eleitos esteja completo, e esse número unicamente pode ser fixado por aquele que os predestina. Os apóstolos julgarão com Cristo como Jesus anunciou, e também os voluntariamente pobres que abandonaram tudo por amor da verdade e da justiça para seguir a Jesus Cristo. Aquele que se humilha será exaltado e então se realizará perfeitamente as palavras do Magnificat, depósuit potentes de sede e exaltavit humilhes. Do juízo reservado aos orgulhosos e do juízo reservado aos humildes de Deus. O autor da imitação de Cristo diz a esse respeito, por qual estranho esquecimento de si mesmo, e diz, sem nada a prever, em direção a este dia do juízo. Há sobre a terra um grande salutar purgatório, o homem paciente que, exposto aos outrages, se aflige mais pela malícia alheia que por sua própria injúria, que reza sinceramente por aqueles que o contristam, e lhes perdoa do fundo do coração. Vale mais se purificar agora dos seus pecados e suprimir seus vícios, que esperar espiá-los na outra vida, cada vício terá seu tormento próprio. Então o humilde e o pobre terão uma grande confiança, e de todos os lados o terror cercará ao soberbo. Então, se verá que foi sábio neste mundo quem aprendeu, por Jesus Cristo, a ser insensato e desprezado aos olhos deste mesmo mundo. Então se aplaudirá às tribulações sofridas com paciência. Então, o desprezo das riquezas terá mais peso na balança que todos os tesouros da terra. Então, as obras santas importarão mais que os belos discursos. Portanto, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e servi-Lo. Porque aquele que ama a Deus de todo o seu coração não teme nem a morte, nem o juízo, nem o inferno, porque o amor perfeito nos dá um acesso seguro a Deus. Devemos considerar os secretos juízos de Deus, para não nos orgulharmos do bem que fizemos. Que vossa paz não depende dos juízos dos homens? Contra os bons juízos dos homens, se deve humildemente tudo atribuir a Deus, único que tudo conhece. Não devemos buscar sondar os secretos juízos de Deus, humildes, regozijai-vos, pobres, exultai de alegria, porque o reino de Deus é vosso, se caminhais na verdade. Bem-aventurados aqueles que ouviram, como Bernadette de Lourdes, estas palavras, eu não te prometo felicidade nesta vida, mas na outra. Isso foi para Bernadette uma revelação especial de que estava predestinada, mas que teria muitas cruzes na terra? Há muitas vidas cristãs semelhantes, repletas de cruzes, quando são bem suportadas, é um sinal de predestinação, diz Santo Tomás, essas cruzes que chovem são muito melhores que uma chuva de diamantes, o veremos claramente após a morte igualmente, há povos cristãos e católicos, frequentemente sacrificados, como a Polônia. Parece que para muitos destes predestinados, o Senhor tenha dito também, eu não prometo felicidade nesta vida, mas na outra. A providência parecerá então absolutamente irrepreensível em todos seus caminhos. CAPÍTULO VI. O CONHECIMENTO DA ALMA SEPARADA Falamos até aqui da profundidade da alma na vida presente, depois da morte e do juízo particular. É preciso agora considerar o que é vida futura, primeiro em geral, depois em particular, no inferno, no purgatório e no céu. Para fazer uma justa idéia da vida futura em geral, é necessário ver o que a teologia ensina sobre o conhecimento que possui a alma separada do corpo, a alma que não possui mais uso de seus sentidos, nem da imaginação, assim se explica o estado de sua vontade iluminada por esse conhecimento novo da outra vida. Dissemos mais acima, que segundo os melhores teólogos a alma começa a se fixar, seja no bem, seja no mal, pelo último ato de vontade, seja meritório ou não, que faz no momento em que vai se separar de seu corpo, e acaba de se fixar pelo ato de vontade que realiza no instante preciso em que começa o estado de separação do corpo. Isto se explica, como dissemos, porque cada um julga segundo sua inclinação, então não é surpreendente que o humilde, que morreu em estado de graça, continue a julgar e a querer conforme a humildade, no estado de separação, enquanto que o orgulhoso, que morreu na impenitência final, continua a julgar e a querer segundo seu orgulho. Há certamente nesta fixação seja no bem seja no mal, algo de misterioso. Mas isso não sem analogia com os fatos que constatamos na vida presente. Constatamos aqui na terra que a disposição que tínhamos ao entrar num estado permanente que dura freqüentemente tanto quanto dura esse estado. É assim que, do ponto de vista físico, a criança que vem ao mundo em boas condições, goza em seguida de uma boa saúde enquanto aquela que nasce em condições más não tem senão uma saúde frágil. Igualmente, do ponto de vista moral, aquele que entra cristalmente no estado do matrimônio, persevera nele freqüentemente de modo cristão, enquanto aquele que entra nele com uma intenção defeituosa ou má, não será abençoado por Deus neste estado, exceto por uma conversão. Igualmente ainda, aquele que entra na vida religiosa por um bom motivo, nela persevera habitualmente, enquanto que aquele que nela entra por um mau motivo, não persevera nela ou não tira proveito da vida religiosa. Assim se explica, de uma certa maneira, a fixação da alma após a morte, fixação que é firmada pela revelação Igualmente no curso da vida presente, muitos daqueles que serão salvos fizeram algum grande ato que não é retratado em seguida, e muitos daqueles que se perdem fizeram algum ato particularmente mal. O que iremos dizer agora do conhecimento da alma separada confirma este ensinamento, este conhecimento comporta, com efeito, uma imutabilidade que apropra o estado de separação. Santo Tomás trata desta questão. Há um princípio que ilumina esses problemas, a inteligência humana é a última das inteligências, mas ainda assim uma verdadeira inteligência, imaterial ou espiritual. O CONHECIMENTO PRETERNATURAL Primeiramente, é certo que a alma separada, não tendo mais seu corpo, não tem mais as operações sensitivas dos sentidos externos e internos, em particular a imaginação, porque essas são as operações de um órgão animado, ela não tem mais as faculdades sensitivas senão radicalmente, porque essas não existem em ato senão num composto humano. A imaginação humana como a imaginação animal, não existe mais atualmente após a corrupção de seu órgão, do mesmo modo, os hábitos das faculdades sensitivas, por exemplo as recordações da memória sensitiva, não existem mais atualmente na alma separada, mas somente de modo radical. Portanto, uma alma separada não vê sensivelmente, não ouve, não imagina mais. Por outro lado ela conserva atualmente suas faculdades superiores puramente espirituais. A inteligência e a vontade, e os hábitos delas. Mas aqui é preciso diferenciar as almas condenadas e as outras. As almas condenadas podem conservar certas ciências adquiridas, mas não as virtudes, sejam adquiridas sejam infusas, elas perderam a fé e a esperança infusas. Ao contrário, as almas do purgatório conservam a ciência adquirida que tinham e as virtudes, sejam adquiridas sejam infusas, das faculdades superiores especialmente a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a religião, a penitência, a paciência e a justiça, a humildade. Isso é importantíssimo. Do mesmo modo, a alma separada conserva os atos das faculdades superiores e os hábitos que permaneceram nela. No entanto, o exercício destes atos é parcialmente impedido, porque não há mais o concurso da imaginação da memória sensitiva, concurso muito útil para se servir das idéias abstratas das coisas sensíveis. Que seria um pregador que não tivesse o uso da imaginação a serviço de sua inteligência. Também os teólogos ensinam comumente que o modo de ser da alma separada de seu corpo, sendo preternatural, porque a alma foi feita para animar seu corpo, tem também um modo de agir preternatural, e que a alma recebe de Deus, no instante da separação, idéias infusas quase semelhantes àquelas dos anjos, e das quais pode-se servir sem concurso de imaginação. Assim como um teólogo que, aqui na terra, ficasse cego, não podendo mais ler, tornar-se-ia um homem mais dedicado à oração e receberia inspirações superiores para conhecer melhor o próprio espírito da teologia. Se antes trabalhava muito e não rezava o bastante, depois se consagraria a oração interior, o que é um progresso. Mas destas idéias infusas recebidas pela alma separada deriva a unir a outra dificuldade, muito diferente da precedente. Enquanto que o uso das idéias abstratas e adquiridas é difícil sem o concurso da imaginação, o uso das idéias infusas é igualmente difícil porque são, de certo modo, muito elevadas para a inteligência humana, que é a última de todas as faculdades da alma, e tem por objeto adequado o último dos inteligíveis na sombra das coisas sensíveis. Essas idéias infusas são, por assim dizer, demasiado altas, como conceitos metafísicos para um espírito não preparado, ou como uma armadura gigante para um jovem combatente, o jovem Davi preferiu sua funda armadura de Golias. No entanto, essa dupla dificuldade no conhecimento da alma separada é compensada porque ela vê a si mesma intuitivamente como o anjo se vê. Portanto, ela vê muito claramente, sem nenhuma dúvida possível, sua espiritualidade, sua imortalidade e sua liberdade tem em si mesma, como num espelho, conhece, com uma certeza perfeita a Deus, autor de sua natureza. Assim os grandes problemas filosóficos são resolvidos com uma perfeita clareza. Santo Tomás chega a dizer, a alma nesse estado fica, de certo modo mais livre para entender. Segue daí que as almas separadas se conhecem naturalmente umas às outras, ainda que menos perfeitamente que os anjos. Pelas ideias infusas que receberam, elas conhecem não somente o universal, mas os singulares, como, por exemplo, as pessoas que ficaram na terra, que têm uma relação especial com elas, seja pelos vínculos de família ou de amizade, seja por uma ordenação divina. A distância local não impede esse conhecimento, que não provém dos sentidos, mas das ideias infusas. Assim, a alma separada de uma boa mãe cristã se recorda no purgatório dos filhos que deixou na terra. Essas almas conhecem o que acontece na terra. Santo Tomás responde que naturalmente o ignoram, porque estão separadas da sociedade daqueles que estão ainda em estado de caminho. No entanto, se se trata de almas beatas, é mais provável que conheçam, como os anjos, o que acontece na terra, sobretudo àqueles que lhes são caros, isso faz parte de sua beatitude ocidental. Aquelas que estão no purgatório podem cuidar de nós, mesmo se ignoram o nosso estado atual, assim como nós rezamos por elas, embora ignoremos o que se passa com elas, se estão ainda no purgatório ou se já foram libertadas. A EVETERNIDADE E O TEMPO DESCONTINUO QUAL A DORAÇÃO DAS ALMAS SEPARADAS? Distinguem-se três principais durações, o tempo, a eternidade e uma duração intermediária chamada EVM ou EVETERNIDADE, da qual vamos falar. Na terra, nossa duração é o tempo contínuo que é a medida do movimento contínuo, sobretudo do movimento aparente do sol, é assim que distinguimos as horas, os dias, os anos, os séculos. Quando a alma é separada de seu corpo e não está ainda beatificada, tem uma dupla duração, o EVM ou a EVETERNIDADE E O TEMPO DESCONTINUO. A EVETERNIDADE é a duração do que há de mutável nos anjos e nas almas separadas, a duração de sua substância, de seu conhecimento natural de si e de Deus, e do amor que Deus lhe resulta. A EVETERNIDADE não comporta variedade, sucessão, é um eterno presente, mas difere da eternidade porque de fato, começou, e porque está unida ao tempo descontínuo que supõe um antes e um depois. O tempo descontínuo e discreto, oposto ao tempo contínuo ou solar, é nos anjos e nas almas separadas à medida de seus pensamentos e afetos sucessivos. Um pensamento dura um instante espiritual, o pensamento seguinte dura um outro instante espiritual. Temos alguma idéia refletindo no fato de que, na terra, uma pessoa em êxtase pode permanecer duas horas solares ou mais num só pensamento, que representa para ela um só instante espiritual. Do mesmo modo, a história caracteriza os séculos, por exemplo, o décimo terceiro ou décimo sétimo, pelas idéias que predominam em cada um deles, se diz, o século de São Luís ou aquele de Luís décimo quarto. Daí se segue que um instante espiritual na vida dos anjos e das almas separadas pode durar muitos dias e mesmo muitos anos de nosso tempo solar, como uma pessoa que está em êxtase e durante trinta horas seguidas pode estar absorvida num só pensamento. Para as almas beatificadas, a esta dupla duração da evaeternidade e do tempo descontínuo, se junta à eternidade participada, que mede sua visão beatífica da essência divina e o amor que dela resulta, e o único instante da imóvel eternidade, sem nenhuma sucessão. A eternidade participada difere, portanto, da eternidade essencial, própria de Deus, como efeito difere da causa, e porque ela teve começo. Além disso, a eternidade essencial de Deus mede tudo o que está nele, sua substância e todas as suas operações, enquanto a eternidade participada não mede na alma beatificada senão a visão beatífica e o amor de Deus que dela resulta. A eternidade é como o ponto indivisível que é acima de um cone, ou de uma montanha, o tempo contínuo é figurado pela base deste cone, a evaeternidade e o tempo descontínuo estão entre os dois como uma seção cônica circular e como o polígono inscrito nesta seção circular. O tempo contínuo flui sem cessar, seu presente se derrama sempre entre o passado e o futuro, nossa vida presente comporta, portanto, uma sucessão de horas variadas de trabalho, de oração, de sono. A eternidade, ao contrário, é um perpétuo presente sem passado nem futuro, o único instante de uma vida que se possui todo de uma vez, a evaeternidade se aproxima disso, permite o melhor conceber a imutabilidade da vida da alma separada, não beatificada ou ainda não beatificada, a imutabilidade do conhecimento que tem de si mesma, a imutabilidade do querer o bem ou o mal, que é o resultado da imutabilidade do juízo sobre o fim último, a partir do instante da separação do corpo. Convém recordar estas palavras de Santo Agostinho, une-te à eternidade de Deus e serás eterno, une-te à eternidade de Deus e espera com ele os acontecimentos que se passam abaixo de ti. Consideremos os diversos momentos de nossa vida terrena, não somente na linha horizontal do tempo que corre entre o passado e o futuro, mas na linha vertical que os liga ao único instante da imóvel eternidade. Então nossos atos serão cada vez mais meritórios e realizados por amor de Deus, passarão do tempo à eternidade, onde permanecerão escritos para sempre no livro da vida. Esse ensinamento teológico sobre as diversas espécies de duração — da terra, do purgatório e do céu — permite melhor distinguir, desde a vida presente, aquilo que podemos chamar tempo do corpo e tempo da alma. O tempo do corpo é o tempo solar que mede a duração de nosso organismo e, deste ponto de vista, alguém que tem 80 anos é um velho, mas sua alma pode permanecer muito jovem. Assim como se distingue três idades da vida do corpo — infância, idade adulta e velhice — distinguem-se em justo três idades da vida da alma, a vida purgativa dos iniciantes, a vida iluminativa dos adiantados e a vida unitiva dos perfeitos. Então, compreende-se cada vez melhor que muitos daqueles que são ou serão salvos fizeram, no curso de sua vida terrena, algum grande ato que não foi desfeito depois e que deu seus frutos, embora talvez não houvesse nada de muito extraordinário nele. Foi assim que eu conheci um jovem hebreu, filho de um banqueiro de Viena, na Áustria, que em tomo dos vinte e cinco anos de idade, no momento de se decidir a mover um processo contra o maior adversário de sua família, processo que o teria enriquecido, se recordou destas palavras do Pai Nosso que tinha ouvido rezar algumas vezes — Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Disse para si mesmo, mas e se no lugar de mover esse processo que me enriqueceria, eu o perdoasse? E perdoou-o completamente, renunciando para sempre a mover este processo. No mesmo momento, recebeu a fé em todo o Evangelho, fez a ascensão desta montanha de luz que é o Evangelho, por este caminho das palavras do Pai Nosso. Em seguida, se tornou sacerdote, religioso dominicano, morreu em torno dos noventa anos de idade, não fez nada de particularmente extraordinário em sua vida, mas sua alma permaneceu no nível que tinha sido elevada no momento de sua admirável conversão, e se aproximou insensivelmente da eterna juventude que é a vida do Céu. Devemos ser particularmente atentos a certos grandes atos que o bom Deus pode, às vezes, nos pedir. Acontece que um grande ato de devoção decide não somente toda a nossa vida espiritual aqui na terra, mas aquela da eternidade. Jogamos uma cadeia de montanhas por seus cimos, assim Deus julga os justos.